Música Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo aqui com notícias, onde a gente vai falar do anúncio oficial dessa luta Justin Gate contra o campeão Charles Dubronques Oliveira foi confirmada a luta para o UFC 274 dia 7 de maio Por que eu estou passando essa notícia com essa empolgação? Pelo fato de que esse evento seria no Brasil, esse evento já tem Glover Teixeira contra Jiri Prochaska também confirmado E hoje, num vídeo que a gente acabou trazendo mais cedo aqui no canal, vou deixar aqui depois vocês clicam e acompanham A gente acabou tendo a notícia aqui de que o UFC Rio acabou transferido, será lá nos Estados Unidos Não teremos UFC no Brasil, não teremos Glover Teixeira, não teremos Charles Dubronques E aquele festival de brasileiros que era para a gente poder ver lutando aqui contra Justin Gate, contra Prochaska Então a gente perdeu simplesmente duas grandes lutas que a gente poderia acompanhar Cara, que pena, maldita pandemia, tá aí, não deixou o evento acontecer aqui Mas independente do evento ser no Brasil ou não ser no Brasil, teremos Charles Dubronques no mesmo card de Glover Teixeira Eu cheguei a comentar aqui no canal que eu achava difícil do UFC colocar duas lutas desse tamanho no mesmo pay per view Geralmente eles colocam um lutador mais conhecido e aí colocam um segundo lutador ali menos conhecido Que tem poucas defesas de cinturão, algum campeão novo Geralmente eles não fazem isso, mas dessa vez eles resolveram fazer um card muito bom E já colocar de cara aí Glover Teixeira e Charles Dubronques no mesmo evento Falando aqui dessa luta, eu acho que é uma luta muito, muito interessante Porque de um lado a gente tem um verdadeiro guerreiro do octógono Um cara que tem um dos melhores queixos aí do esporte inteiro Que é o Justin Gate, é um cara que aguenta muita pancada e que anda pra frente o tempo inteiro Toda a luta dele é luta da noite, porque ele realmente entrega nos combates Não tem uma luta que o Justin Gate não tome muita pancada, que ele não sai ali todo arrebentado Mas na maioria das vezes ele sai com o braço erguido por conta do seu queixo Do outro lado a gente tem o Dubronques, que é o atual campeão na categoria Que vem numa sequência de 10 vitórias consecutivas E nas últimas 3 lutas venceu ninguém menos do que Tony Ferguson, Michael Chandler E recentemente finalizou também o Dustin Poirier É uma luta aqui onde a gente tem sim um duelo de estilos De um lado um cara da trocação, muito, muito selvagem Que é o Justin Gate, que tem um festival de low kick, uma mão muito pesada Um cara completo, com uma defesa de quedas boa Que no chão já mostrou que se a luta for pro chão, ele vai ter problemas contra o Dubronques O Dubronques é aquele cara que melhorou a trocação dele Tem um Muay Thai de muito bom nível, tem boas joelhadas, tem boas cotoveladas Mas no chão ele realmente brilha E ele vem de ótimas performances, onde ele conseguiu quedar todo mundo que ele enfrentou Inclusive, Tony Ferguson, que é um bom wrestler, ele tirou pra nada o Tony Ferguson Quedou o Michael Chandler, pegou as costas do Michael Chandler E na última luta contra o Dustin Poirier, ele colocou o Poirier pra baixo também Que é outro lutador que tem uma boa defesa de quedas O Justin Gate, eu acho que ele tem sim uma boa defesa de quedas Porém, o Dubronques é aquele lutador, eu falei isso na luta contra o Poirier Que ele não precisa também derrubar Ele consegue mustilar em pé E a gente viu o que ele fez nessa luta contra o Dustin Poirier Então, eu acho que é uma luta assim Onde o Dubronques tem que tomar muito cuidado Ele não pode querer trocar pancada franca com o Justin Gate Eu acho que se ele entrar ali naquela curta distância Querendo trocar soco A chance de ser nocauteado é grande A mão do Gate é muito pesada Ficar numa distância boa pros chutes do Justin Gate Pra aquele low kick também não é uma estratégia boa O Dubronques vai ter que achar uma distância Onde ele consiga impor o seu jogo Onde não fique encurralado E onde ele consiga entrar pra buscar a luta do solo Pra tentar derrubar Não acha impossível derrubar o Justin Gate A gente viu na luta dele com o Nurmagomedov Que o Habib conseguiu quedá-lo E a partir do momento que quedou a luta foi um monólogo O Habib fez o que quis com o Justin Gate Nurmagomedov, que não é assim Aquele cara do jiu-jitsu Conseguiu pegar uma chave de braço E depois conseguiu pegar um triângulo ainda E apagou o Justin Gate Então, Dubronques, na minha opinião É favorito pra luta Acho uma luta difícil Pode acontecer qualquer coisa Inclusive o Dubronques pode acabar nocauteado Como pode acabar perdendo numa decisão Mas eu vejo as chances maiores pro Dubronques Se ele for estratégico For aquele cara realmente que põe estratégia na cabeça E vai pra aplicar Não entra na troca de pancada franca Eu acho que ele vai sim conseguir sair com essa vitória O Dubronques, das últimas lutas É um cara com QI de luta altíssimo Ele com certeza sabe dos riscos Que o Justin Gate traz pra essa luta Então acredito que ele vem com a estratégia de baixo do braço E vai aplicar Como ele aplicou contra o Poirier Como ele aplicou contra o Ferguson E também contra o Michael Chandler Então pra mim Dubronques vence E mantém o cinturão E que pena que o evento não será aqui no Brasil Mas enfim Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Do anúncio oficial dessa luta UFC 274, dia 7 de maio Glover Teixeira e Jiri Prochaska Charles Dubronques e Justin Gate Antes de sair aqui do canal Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer Na descrição tem o meu segundo canal Segue a gente por lá Tá bom? Grande abraço pra todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau